Aqui, comecei aqui o jogo Acho que vai ser bem legal Pelo que eu vi nas imagens, antes de fazer o download Hum, aqui Olha só esse personagem Parece que ele tem uma esculpeta Oi, meu nome é Sherry Ah, Sherry, entendeu Deve ser o personagem principal Ou alguma coisa Arrasta o controle vermelho Ah, parece fácil Arrasta o azul pra se mover E o vermelho pra atacar, acho que é só isso Mata o sorbozinho Boa jogada Tá, vou matar isso aqui Toque aqui Ah, parece que é tipo Uma mira automática Que da hora Arrasta o controle amarelo Ah, tá Pronto, terminei o tutorial Meu nome, acho que eu vou colocar Alpha Porque eu gosto bastante de lobo E Alpha é o líder dos lobo Mas beleza Ah, parte de encerrada Beleza, ganhei aqui Até que foi fácil Nossa, esses personagens aqui Caramba Spike Corvo Nossa, esse corvo aqui deve ser o mais forte Ele tá em último aqui Sempre o último é o mais forte E é lindade também Olha, tem esse negócio aqui também Caminho dos seus fés Nossa, tem um monte de recompensa aqui Pra pegar Nossa, imagina chegar aqui Zero jogo Se é ludo Tá Olha, nossa Região BR Top 1 Caramba Olha quantas pessoas tem aqui Caramba Olha essa coisa de Astro Fest Será que um dia eu vou chegar aqui? Olha esse clã aqui Super noobs Olha esse aqui também Top 1 Brazilian Storm Será que é bom? Caramba Global Olha esse cara YT Vital Shark Ele deve ser o melhor do mundo Caramba Aí, boa Já tô com o Daryl nível 5 já Tô com bastante Brawler opada Ok Peninha aqui Meu Brawler favorito Vou coletar aqui Negócio dos modos Que demorei bastante pra coletar Será que vai vir um Brawler lendário Vai vir Vem, vem, vem Como sempre, né Normal, normal Padrão Mas tá bom Fazer o que? Bom, vou jogar aqui de coach No combate, né Vamos ver o que que dá Ah, fui derrotado Ah, não Menos 6 Que ódio Nossa, odeio esse showdown Que raiva Ah Tá Outra partida Ah, não De novo Que rico chato Ah, não Esse rico chato Ah, não Não, não Não acredito Eu não vou Acho que eu vou recuperar agora Agora eu vou recuperar Eu garanto Ah, caramba Não, não Vou parar de jogar de coach Não dá, não Caraca Um cara de 12k me chamou Nossa Um cara de 12k me chamou Olha o perfil dele Caraca Não Não acredito nisso Ele tá me chamando pra jogar Claro Bora jogar, mano Isso é louco Não acredito Como que um cara de 12k tá me chamando Acho que ele deve ser da minha band Ou alguma coisa desse tipo Caraca Um cara de 12k Nossa Caramba No dia que eu chegar Essa quantidade de troféus Nossa E tem um brawler full Não tenho nenhum Acho que o brawler mais alto Que eu tenho é nível 7 Ou 6 Caramba, mano Você é louco Olha Nossa, caramba Ele tem mais de um brawler full E tem outros também Caramba Que top Bom, e agora eu vou jogar Com a minha pena aqui No No aleatório mesmo Não tem ninguém pra jogar Mas tá bom Olha, achei Nossa, caramba Duas pessoas com Um brawler full Caramba Um corvo Nossa Ah, jogou um morteiro ali Não sei se era bom Ah, e foi destruído Como assim? Oxi Achei ele e destruí Ah Eu perdi Ah, não Ganhei, ganhei, ganhei Tá bom, tá bom Ganhei, caramba Vou até tirar print aqui Os caras tinham um brawler full Acho que eles deviam ser muito bons Deixa eu ver aqui Acho que eu vou mandar solicitação Pros dois Caraca Olha o que eu fiz deles Nossa Agora que eu mando solicitação mesmo Olha isso Caramba Eles tem um monte de brawler lendário Brawler forte Só que eu não ganho nada Não é possível Olha isso Que top Ah, não Nossa Ele aceitou A solicitação Mas não quer aceitar o convite Ah, ele fica dando recuso Ah, ele aceitou Ele aceitou Caramba Não acredito Ele aceitou Nossa, ele aceitou Não, não, não acredito Não posso acreditar que ele tá aqui na sala Ele aceitou mesmo Caramba Não acredito Não acredito Não acredito Ele tá jogando comigo Caramba Nossa Nossa Vamos jogar Ah Ah, ele saiu Ué Parece que a gente perdeu de novo Será que ele vai sair da sala Deixa eu falar aqui com ele Ah Foi sem querer Não Não sou tão ruim Não acredito Ah, mas também Ele nem conseguiu fazer um gol lá Ah Eu tentei Parece uma do Marcos com a Penny Mas não deu Ah, fazer o que Não acontece Beleza Eu ganhei meu Primeiro lendário Finalmente O corvo aqui Caramba Ele é bem forte mesmo Olha isso Mesmo no nível 1 Nível 2 Sei lá como que tá meu corpo Lá pra fazer bastante estrago Olha isso Caramba Toma Toma essas adagos aqui Nossa Ele é muito forte mesmo Imagina se eu tivesse ele maximizado Caraca Toma Olha isso Nossa Sou muito bom Isso é louco Ó Vou matar todo mundo aqui Toma Nossa Luxou o Down então Meu Deus Deve ser uma praga O louco Ó Matando todo mundo E pronto galera Vamos comprar aqui Nossa Finalmente Nossa primeira skin Super top aqui A do corvo Que eu queria bastante mesmo A do corvo Fênix É A única skin top mesmo Que ele tem né Porque aqui é Corvo branco É horrível Mas Tá bom Vamos comprar aqui Nossa primeira skin Ih 300 gemas Indo pro lixo Indo pro lixo nada Porque valeu muito a pena Você é louco Nossa Vem chegando Vem chegando O louco Nossa 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 Vem chegando Caramba, mano, você é louco Jogando com o Pitbull Fera aqui, será que eu vou ganhar? Nossa, meu Deus, se eu ganhar Nossa, eu vou mexer muito o mito Pitbull Fera, Marcel e Vicentão Caraca, mano, nossa, a primeira vez que eu ganho Será? Nossa, tá muito acirrado esse jogo Nossa, meu Deus, o Chico ali imitou Boa, Serjão, boa, Serjão Caraca, o Serjão ali deu a contenção também Boa, boa Finalmente, peguei mil troféus na BB Finalmente, galera Ontem eu trouxe um vídeo pra vocês Pegando top 1 BR de BB Eu tava jogando com ela e tipo, subi bastante troféu Boa, galera 20.004 troféus Finalmente E bom, galera, atualmente aí estamos com 1330 inscritos Esse aqui foi Um vídeo que eu pensei bastante Em fazer, tipo, foi uma coisa bem legal Mesmo bem diferente de especial Espero que vocês tenham realmente gostado Desse especial de um card inscritos Que demorou um pouco pra sair, né? Estamos em 1330 já E isso é quando a gente chega aos mil, né? Mas tudo bem Eu tô aqui com o Joelito, tá? Ele tem um canal no YouTube E me ajuda bastante aí, né? Muito top esse moleque aí Então passem lá no canal dele E comentem em hashtag Melhor Mortis do Mundo E, bom, galera Mais ou menos isso, né? Minha conta tá toda full Eu comprei minha última Star Power Eu acho que anteontem Depois eu talvez faça um vídeo pra vocês Mostrando minha conta toda full E comprando a última Star Power, né? Peguei 21k de troféus 14.000 vitórias de x3 E, bom, é mais ou menos isso, né? Espero que vocês tenham gostado aí E o Joelito vai dar um tchau aí pra vocês Dá um tchau aí, Joelito É, ele só não tá na calma Ele vai escrever aí Mas tudo bem E é isso, galera Eu vou continuar postando vídeos aí, né? É que só tô esperando acabar o período escolar Porque acaba... Bom, né? Prejudicando um pouco eu postar vídeos Mas tudo bem É isso Valeu, falou, fui